E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa Olha como que não tá de boa desse jeito aqui, com essa moto aqui, moto nova aí dos 7 milhões Hoje tô muito de boa, muito de boa mesmo, já passou um ronetão ali do outro lado Hoje por que que não tá de boa? Rapaziada, não vai sair aqui dizer, meu, ainda vai dar um rolê porque eu quero causar, tá ligado? Eu quero causar mesmo, eu quero dar uma causada Quem disse que só a MT-09 empinava, né? Cês viu o jeito que a moto levanta no acelerador E hoje a gente quer causar, vamos dar um rolê aqui, vamos pro centro de Londrina, tá ligado? Ih, chegar, nossa, olha o estralo do escape, cê é louco, 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 cê é louco Uia! Eita, pega! Mano do céu, é a moto muito louca, velho, muito louca Ela é diferente da MT, que ao invés dela pegar e sair empinando, ela tem um tom mais explosivo, assim, né? Tipo, depois que embala que parece que vem a potência, tá ligado? É bizarro o bagulho, até quando cê vê, meu filho, cê já tá atravessando o horário Tá atravessando até um prédio já com a moto Pra dar um grau aqui, eu acho que eu vou andar muito bem, né? Porque a moto sobe muito fácil, tá ligado? Diferente da XJ, a XJ é mais difícil de levantar Só que isso aqui também vai mais embalado Ó o corredorzinho, cai Corredorzinho, vamos ver o corredorzinho 10 mil Ui! Causando corredor Ó! Meu Jesus! Top demais, né tio? Cê é louco! Top demais, demais, demais Né, Vral? Só Vral? Vou acelerar aqui na sua computadora Que aqui cê não pode dar bobeira Aqui é vários carros passando Tá ligado? Galera, fica meio Meio em choque Tá ligado? Fica meio em choque Meu Deus! Dá uma chicadinha logo lá embaixo ali Já tem um viaduto Cê sabe que viaduto É comigo mesmo Vou pro viaduto E galera, pra você aí, ó Que não tem a camiseta Ou a blusa do canal ainda Já sabe, né? Vai lá no meu site Cê é aqui, ó No primeiro link na descrição Eita! Loja021.com.br Vai lá Ah, agora chegou o viaduto Viadutinho de leve No viaduto Tipo, a gente Eu amo os viadutos Tá ligado? Eu sou a favor dos viadutos Pelo todo mundo Viaduto pra todo mundo Todo mundo tem que ter o seu viaduto Tá ligado? Vai que Vai dar um corte de giro Ó Jesuinho 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 Cê é doido Cê é doido Cê é doido Corte de giro lindo, né mano? Lindo e maravilhoso Corte de giro Você viu? Não tem igual Ô corte de giro bonito Ô corte de giro bonito Olha isso aqui Olha isso aqui É muito bonito, mano Cê é louco Corte de giro lindo Lindo, lindo, lindo Tem que ficar até meio quieto Que é senão, filho Eu acho que essa moto Ela precisa de um amortecedor de direção também Por mais que ela é mais pesadona Do que a MT Ela precisa, tá ligado? Cê tá vendo que o grau dela Cento e pouco Sobe tipo Uma uva, né? Pra virar pra trás ali Doi pra lixo A pessoa virar pra trás Sem impurar Deus, me livre Cê se machuca, hein? Não queira acontecer isso, galera Virar pra trás de um grau Sem por hora O tombo é gravíssimo Então tem que tomar cuidado Com a motoca Muito cuidado Ó a BMZona ali Cheia de mala Monstro Monstro, monstro, monstro Olha Cê é doido, filho O roco, monstro É muito bonito, velho Quero ver não causar Com isso aqui Quero ver não causar Como que não causa? Não tem nem como, rapaziada Não tem como não causar, não O bagulho é chavoso demais, mano Causa muito Causa muito Cê vai dar uma esticada Com o bagulho da levanta Igual falei, tipo, você estica ela Depois dos 6 mil giros ali Que parece que o negócio fica bruto Fica agressivão, sabe? Antes disso parece que ela vai de boa Deixa eu tampar o olho aqui, mano Que a viseira Eu não gosto muito de ficar andando com a viseira Tipo, fechadona A todo momento, sabe? E ele veio uma abelhada no olho, mano Enchou meu olho, tá ligado? Tô gravando um vídeo aqui com o olho inchado Ainda bem que o motovlog chave raiz aí pra vocês, né? Que se não E o sinal fechou Fechou Você é louco Maluco do céu O torque Você viu Você é louco Você viu o jeito que subiu o negócio ali, mano Ó um avião descendo lá em cima Avião de Londrina Ai Viagem pra Alemanha foi top Top Graças a Deus Obrigado, Unifootball Muito top Viagem pra Alemanha Nossa senhora Eu vi um avião, galera Fiquei 12 horas dentro do avião Eu vou contar a verdade pra vocês Ficar dentro de um avião 12 horas É a hora, hein, mano É a hora pra caramba 12 horas dentro do avião, velho É louco Ixi, marido Um pingo aqui na minha cabeça Vai chover? É Então é falta também, né Né Chuva Chuva Frio Não Frio não já era o frio Graças a Deus Na Alemanha tá frio Tô correndo de Alemanha no momento agora, hein, rapaziada Agora Vixe, marido É Pra me acostumar com o horário Na hora que eu voltei pra cá Lá é 5 horas Difuso horário Tipo 10 horas da noite aqui no Brasil Lá é 3 horas da manhã E eu acostumei a dormir É Meia noite aqui no Brasil Né Acostumado a dormir meia noite E uma hora da manhã aqui no Brasil O horário que eu durmo Contando aí pra vocês E esse horário lá é 5 horas da manhã Tá ligado Então tipo Eu comecei a conseguir dormir umas 3 horas da manhã Lá foi o máximo que eu consegui Que dava umas 10 horas da noite aqui Agora eu tô cansadão Por quê? Porque eu quero dormir cedo, né Mas é que é cedo Porque eu tô acostumado com o horário de lá Eu fiquei 7 dias lá Fuso horário de 5 horas Olha esse Jaguar, mano Chavoso, hein Chavoso O mano mandou um salve Ele um salve Tamo junto Rapaziada Obrigado a todo mundo aí Que acompanha o canal Vocês são demais, sério Como minha vida mudou Depois que vocês apareceram nela Sério Mudou muito Chama, filha Sela Causa mesmo, né Causa mesmo Causa mesmo O negócio causa demais Vamos causar até levar multa, né Mano É tenso Motorzão aqui Estiga você dar umas aceleradas Pra ouvir o barulho dela, né Você ouvir o barulho da moto Não tem coisa mais gratificante Pra um motoqueiro raiz Ouviu o ronco da moto Olha isso Você sente junto Com a batida do seu coração O negócio, filho Você sente junto Com a batida do coração Tão bom que é Tão bom que é É, sério Outro sinadeirinho aqui Ô sinadeirinho Você podia colaborar com a gente E abrir, né Neste exato momento Mano, quase Sete milhões e Seiscentos mil inscritos no canal Já passou de sete milhões e mil Acho que estava em 570 Muito obrigado mesmo, né Gente Em oito milhões Eu vou ter que me preparar Pra gente mudar de moto Zemilzeira Vou ficar com saudade Tem gente que está começando Pra me mudar em oito milhão e meio Porque eu mudei Com sete milhões e quatrocentos Praticamente Com sete milhões e quatrocentos Acho que eu mudei de moto Então É Tem esse delay aí, né Mano Porque a gente vai acabar ficando Muito pouco tempo de zemil Se for ver Mas quem sabe Um dia nós não pegamos Outras em mil Depois de oito milhão Sei lá No modo de doze De quinze Vinte Trinta Pessoa Trinta Cinquenta Cem Ao finito e além, né Ao infinito e além Deus no comando Se Deus está no comando Quem que vai descontrolar Me diz Me diz Esticadinha Ela nem é marota não, né Esticadinha da Zé Bill Nem é monstra não Nem é não É louco Monstra demais, meu filho Causa muito essa moto aqui Você é louco E além de tudo Você mostra bonita, né Mano Ela tem um jeitão assim Que Nossa senhora Não chama muita atenção Velho Tem um jeitão Que chama muita atenção Que chama muita atenção Mesmo Radar Z Chama aqui, ó Tem uns riscos no asfalto Diz que é esse risco aí Que é o lugar que marca, né Mas como assim Se a câmera tá aqui É aqui, ó Que o radar marca, ó Tá vendo? Então os riscos aqui, ó Os quadradinhos Não sei se deu pra ver ali Legal, né O negócio tem que ser um monstro, hein Pra pegar e marcar certinho Pra pegar o carro certo Que passou ali Tem que ser monstro Tem que ser muito bem feita A paradinha É, rapaziada É, rapaziada Eu vou estar postando no meu story Tá ligado? É isso que eu vou estar fazendo Muita gente acaba, tipo, não marcando Eu vejo que bastante gente compra a camiseta e a blusa E não me marca Me marca lá, rapaziada Pra mim tá olhando assim Que daí aparece lá nas mensagens, né Daí eu consigo ver e adicionar no meu story Tchau, tchau, tchau Bom, vamos nessa Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima É nóis Valeu Fui